Boa tarde, meu nome é Ingrid Droeder. Eu hoje quero ensinar uma sobremesa caramelizada, que eu aprendi com a minha cunhada e nós gostamos muito. Aí eu tenho a receita, vou dar os ingredientes. É uma colher de nata, uma xícara de açúcar, um litro de leite, duas claras, uma gema, meia xícara de água, uma colher de sopa de maisena e uma colher de sobremesa de açúcar. E vamos lá daí fazer a sobremesa. Começa com a nata. Eu coloco a nata na panela. Agora vai o açúcar. Eu vou acender e vamos fazer o caramelo. Sempre mexendo até ficar no ponto marrom. Agora aos pouquinhos, porque senão levanta a fervura. Ali a gente tem que estar atento, porque senão passa do ponto e queima o caramelo. Agora eu vou bater a clara. Agora eu vou misturar a maisena. com a gema. E meia xícara de água pra dissolver bem. Bato isso um pouco. Agora eu deixo isso aqui ferver, mas antes de ferver, eu tiro um pouco e misturo ali, senão não dá certo. Quando o leite não tá fervendo ainda. Leite caramelizado. Eu coloco e bato devagarinho e boto bem pouquinho. Agora o leite ainda não está fervendo. Daí eu coloco tudo e misturo até levantar a fervura. Tá levantando fervura. Agora eu boto em fogo baixo, até posso desligar. E agora eu coloco a clara. Eu coloco a metade assim primeiro. E isso eu misturo bem. E o outro tanto eu não misturo tanto. Daí fica mais bonito em cima. Pronto. Agora eu vou colocar o resto. Pronto, feita a nossa sobremesa. Pra botar numa travessa agora. Agora eu deixo primeiro esfriar uma hora mais ou menos fora. Aí quanto mais gelado melhor. Agora chegou a minha hora, né? A sobremesa está pronta. Agora vamos saborear a sobremesa. Prova, ó. Hum, que delícia. Essa é a preferida. Isso aqui faz lembrar desse tempo de namoro, né? Quando a sogra fazia a sobremesa. Muito gostado.